A equipe, mas continua fazendo festa e certamente terça-feira vai lotar o Newton Santos para esse jogo decisivo contra o Bahia. Olha que imagem! As duas torcidas comemoram! Isso é o futebol! Galera não arreda a pé, os botafoguenses! Bandeirinhas tremulando! A confiança! E esse cara tem que ser muito abraçado. Esse cara aí, olha, é o personagem da partida, Felipe Vaz. Dá para entregar o troféu de cara do jogo para ele, Felipe? Eu entregaria para ele, mas vamos deixar de falar do João Marcelo, do William, do Matheus Pereira, do Barreal. Mas o melhor para mim no jogo foi o Cássio, com certeza, com essas três defesas aí importantíssimas para que o Cruzeiro saísse com a vitória hoje. Mas, taticamente, tecnicamente, Cruzeiro fez uma partida excepcional e por isso mereceu a vitória. Márcio? É, partida de cara que tem potencial para fechar gol em final de campeonato mundial, né? Vamos lá, vamos para os registros. Não, detalhe que, assim, parece até aniversário do Cássio. De tanto que ele foi cumprimentado pelos companheiros, tem sido comemorado pelos torcedores. E até os jogadores do Botafogo foram lá cumprimentá-lo, dando parabéns pelas defesas. É, de certa forma, né? Acaba amenizando um pouco esse 3x0. A gente vem falando que é um confronto costumeiro de muitos gols. Se não fosse o Cássio, podia ter sido 3x2, 3x3. Então, realmente, isso deve estar na pauta das entrevistas até dos botafoguenses, né? Tipo assim, vejam só, hoje o cara fez milagre, né? O nosso ataque até que teve bons momentos. Agora sim, aos pouquinhos, a turma nas arquibancadas vai deixando o Newton Santos terça-feira aqui mesmo. Tem o jogo de ida da Copa do Brasil. E os cruzeirenses estão ali, ó, fazendo o gesto de agradecimento, a comemoração em conjunto com a galera. Marciou. Diga, volante Gregory chegando por aqui. Gregory, até pela reação da torcida, que já nos minutos finais passou a apoiar o time, apesar do placar. Dá pra explicar o que aconteceu aqui no Newton Santos hoje à noite? E como não deixar aqui esse resultado abalhe ou atrapalhe o time? Porque tem muita temporada pela frente. A torcida apoiou no final porque sabe o trabalho bem feito que a gente vem fazendo. É um trabalho de muita seriedade. Hoje, infelizmente, não fomos a equipe que a gente tá acostumado a vencer. E agora tem muito campeonato pela frente. Essa frente a gente já tem um jogo importantíssimo na Copa do Brasil. Então, quando perder, o importante também é saber perder e já reagir rápido. O que você foi falar com o Cássio? Que atuação que ele teve, né? Fui dar parabéns pro Cássio, porque futebol precisa de um jogador como ele, né? É um jogador vitorioso que toda a carreira dele nunca desrespeitou o clube dele. Agora trocou de clube depois de tanto tempo. E hoje mostrou que a gente precisa de jogadores como ele. Depois de um momento difícil no antigo clube, tá aí hoje. Continuou trabalhando e ajudou a equipe dele a sair com os três pontos. Gregori, obrigado. Sei que é um momento complicado. Obrigado por ir pra lá e falar com a gente. Márcio? Muito bem. É, e o homem tá chegando por aí, Lucas? Tá chegando, assim. Ele tá recebendo tantos abraços. Que até tirou agora a tiara dele aqui pra ajeitar o cabelo. Felipe Bastos manda um abraço pra ele. Parabeniza também, Lucas. É, o... Primeiro queria te dizer que o Felipe Bastos também tá te mandando um abraço. Porque eu tava dizendo que parecia até ser o aniversário de tantas pessoas te abraçando, te cumprimentando. O Gregori do Botafogo acabou de passar por aqui. Diz que o futebol precisa de jogadores como você. Pelo respeito que você teve ao Corinthians. Por tudo que você tá fazendo na sua carreira. Trocou de time. Tá construindo uma nova história no Cruzeiro. A torcida gritou por você. Aquela famosa musiquinha. Não é que eu não posso dizer o começo, mas... O Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Como é que você sai de um 3 a 0, em que você foi decisivo também? Primeiro eu fico feliz. Glória a Deus por esse momento. É, agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos. É, por tudo que tem acontecido. Porque muitas vezes a gente passa por momentos difíceis. E eles tão sempre junto com a gente. Tão sempre ali pra abraçar, pra nos ajudar. E eu saio muito feliz com esse resultado. Agradeço muito o Cruzeiro. Todo o Cruzeiro. A torcida. Quem teve aqui presente não. E principalmente os jogadores. Eu acho que a gente construiu isso junto. Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil. contra o Botafogo. Uma equipe muito qualificada. Que vem muito bem desde o ano passado. E a gente teve coragem de imprimir o nosso jogo. E é mérito de todo mundo. Acho que é isso o caminho. Nós temos um grande líder, que é o nosso treinador. Que é um cara que a gente respeita muito. E comanda tudo isso. E a gente sai feliz com o resultado. A minha cara. Eu tento. A gente passa por altos e baixos. Mas a gente não pode mudar. Nem quando a gente tá por cima. Nem quando a gente tá por baixo. A gente tem que ter a humildade. Disciplina. Em todos. Tem que ter o respeito pelo nosso adversário. E assim que eu levo. Deus abençoou. Consegui fazer uma grande carreira no Corinthians. Teve um ciclo de final. E agora trabalha muito pra dar sequência. Aqui no nosso Cruzeiro. No Cabuloso. Cássio. Eu queria te fazer duas perguntas. Sem querer te complicar na tua vida. Mas assim. Foram três gols muito bonitos. Dois construídos. O terceiro um voleio belíssimo. E três defesas maravilhosas suas. Dá pra você elencar qual a primeira, segunda e a terceira defesa mais bonita ou mais difícil. E depois dizer qual o gol mais bonito pra você. Ah. Consegui. Eu acho que essa última assim foi mais difícil. Que você faz movimento contra o seu corpo. Foi mais difícil assim. As outras. É. Pode escolher assim. Mas essa. Eu acho que a cabeçada também. Foi um momento importante de a gente sair com 2 a 0 no primeiro tempo. Mas. É. Acho que tem a confiança também de todos. 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 Todos os companheiros. Independente se. A gente defender lá atrás. Defender bem. Mas o pessoal lá na frente tem corrido muito. Tem se dedicado. Tem sido. A alma desse Cruzeiro. Muita dedicação. Empenho de todos os jogadores. Todo mundo. Tem se dedicado. Pra. Pra gente sair zerado aí. E lá na frente. Quando tem chance. A gente tem. Tem muito. Muita qualidade. Meu ponto de vista. Tem jogadores que. Que são níveis de seleção. E se Deus quiser futuramente. Eles vão. Vão estar na seleção no Cruzeiro. Pelo mérito do campeonato que eles vêm fazendo. Então. É. A gente sai feliz. Porque. Essa vitória. É. 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 E já no treino. Às vezes ele. Ele quase faz também. Né. Golaço. Obrigado. Meu Cássio. Bom descanso. Parabéns pela atuação. Márcio. O brilho nos olhos. De um garoto. Essa aí pra mim. Foi a mais linda. A exposição tá aberta. Vocês querem votar? Gente. Vamos passar o clipe de defesas. Ontem. Muitas referências. Na cerimônia de abertura. Ao Museu do Louvre. O Louvre é aqui. Essa noite. Espetacular. Show de defesas. Belos gols. Olha essa aí. Até o Cássio ficou na dúvida. Essa última eu também considero a mais bonita. Mas foi como ele disse. Aquela do final do primeiro tempo. Pro jogo em si. Foi a mais importante. Porque se o Botafogo consegue fazer o 2x1 ali. Ir pro vestiário. Consegue inflamar. Consegue ganhar um ânimo. E a história do jogo no segundo tempo. Poderia ter sido outra. Então. Pra importância do jogo. Aquela última ali. Da primeira etapa. Foi fundamental. Tá aí na ação. Falar o que né. Após uma vitória. Como essa. Enfim. Cruzeiro totalmente dono da partida. 3x0. A caixa pante pra cima da equipe. Do líder do campeonato. O Botafogo. Vocês tem noção na ação. Que o Cruzeiro. Provavelmente será o único time no campeonato. Que vai vencer o Botafogo duas vezes. Venceu na estreia do brasileiro por 3x2. Lá no Mineirão. E vence lá no Nilton Santos por 3x0. Então assim. É algo que realmente. Talvez não vai acontecer nesse campeonato. Né. Alguém que venceu o Botafogo no primeiro turno. Que foram pouquíssimas equipes. Repetia a dose no segundo turno. Cruzeiro conseguiu. Outro detalhe que merece muito destaque. Né. O Botafogo havia feito gols em todos os outros jogos. Nesse campeonato brasileiro. Só não tomou gol. Só não fez gol na verdade. Né. Contra o Cruzeiro hoje. Nos outros jogos todos fez gol. Pelo menos um. Ele balançou a rede do seu adversário. Então assim. Isso diz muito do que foi a defesa do Cruzeiro hoje. Mas principalmente por tudo que vocês acabaram de ouvir aí. O Cássio né. O Cássio realmente jogou muita, mas muita bola. Tá de parabéns na ação. E é isso. Não vou me alugar muito aqui não. Tá. Pro vídeo não ficar muito longo. Nesse nosso pós-jogo. Só parabenizar toda a rapaziada que nos presenteou com o final de semana muito abençoado. Poderemos aí né. Ter um almoço de domingo. Acompanhar os jogos que ainda tem dessa vigésima rodada. Enfim. Resenhar o que tiver que resenhar com a cabeça boa. Com a cabeça feliz. Depois desse 3x0. Pra ajudar o Bahia empatou como internacional. Infelizmente Fortaleza venceu o São Paulo. Até a hora que eu estava vendo. Aí não ajudou muito né. O Vitória venceu o Palmeiras. Então uma equipe lá de cima que não venceu. E o Cruzeiro venceu o próprio Botafogo. Então agora falta o Flamengo entrar em campo né. Basicamente ali do G6. Já que Bahia, Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras já jogaram. E aí só o Cruzeiro venceu ao lado do Fortaleza. E é isso nação. Comenta. Deixa sua visão sobre o jogo. Sobre essa baita vitória. E agora a próxima partida contra o Fortaleza. Infelizmente não vai ser do Mineirão. Mando vendido vai ser lá em Cariacica. Likezão. Deixa o joinha para nos ajudar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.